Um dos pontos que a gente poderia chamar de leste, nesses pontos cardiais, é você ter um horário de acordar relativamente estável, tipo entre 5 e 7 da manhã, sei lá, evitar que seja um dia às 7, um dia às 9, outro dia às 11, um dia às 8, ok? Estabelecer o que para você é razoável em termos do momento que você está vivendo, por exemplo, atualmente o meu está entre 3 e 5 da manhã. É raro eu acordar fora desse horário, mas não quer dizer, porque aqui 5 da manhã já está claro também. Então, você estabelecer uma margem de qual vai ser o horário que você vai acordar e às vezes poder tirar um pouco mais de soneca dentro desse horário também, às vezes é necessário, mas ter essas duas horas de janela de sair da cama. Acordar e sair da cama, não é só acordar e pegar o celular. Então, esse é um dos aspectos leste da rotina, digamos assim, ver o sol na hora que ele está nascendo, de forma como você está acostumado. Se você está acordando entre, sei lá, 5 e 7, que seja, mas que seja sempre entre um X e um Y. Outro ponto, digamos assim, norte da história, ou sul que seja, é você ter a tua hora de almoço minimamente estava. Você conseguir fazer com que o teu corpo saiba que mais ou menos entre, sei lá, 11 e uma, meio dia e duas, uma e três, você vai almoçar. Então, essa questão para o Ayurveda é muito importante em relação ao teu processo de fome do dia inteiro. O do acordar é muito importante para você estabilizar a hora do teu cocô. Quanto mais você faz cocô, você acorda num horário mais ou menos estável, mais o teu cocô, digamos assim, fica programado para fazer o despacho numa hora programada. Um terceiro ponto cardeal ali é a hora do pôr do sol. A gente mais ou menos está andando algo em torno de 6 em 6 horas. Então, antes de, do pôr do sol, você preparar a tua mente para a noite, é importante, você, digamos assim, se possível, ou desligando o trabalho, ou desligando o WhatsApp de entretenimento e etc., diminuindo significativamente a quantidade de tempo que você vai ficar na frente da tela. Se você, digamos assim, tem um dia que você está organizado, está trabalhando, você não precisa ficar de noite. Gente, olha só, faz muito mal ficar no celular de noite. Faz muito mal ficar na televisão de noite. Não estou te dizendo que um dia na semana vai te fazer mal, mas você ficar todo dia, sendo a tua rotina, assistindo novela de noite, deixa você um zumbi. Uma pessoa que, tipo, o Jornal Nacional Comércio, você fica desesperado. Netflix, etc., e tal, né? Então, você tem uma programação que você, sei lá, estabelece que você pode, do período da noite que você está acordado, suponha que você vai dormir às 10, ou alguma coisa assim. Seis a dez são quatro horas. Você pode ficar uma hora na frente da tela. Então, isso, na verdade, vai ser na noite. Na parte da tarde, o importante é você procurar ter alguma atividade de espadecer a tua mente. Então, você, tipo, sair para passear com o cachorro, se você está, por exemplo, sei lá, sair de bicicleta para andar de bicicleta, se você está podendo fazer algum tipo de yoga em casa, se você está podendo tomar um banho de banheira, se você está podendo fazer uma oleação, se você está podendo fazer um horário do Ayurveda feliz, se você está podendo brincar com as crianças. Brincar com as crianças é sempre uma boa alternativa, porque a chance de elas dormirem melhor é bem bom. Então, no período da tarde, é importante levar o Vata para o passear, ou seja, você dá um período de espadecimento, que é a hora que, no geral, no trabalho, as pessoas estão indo tomar um café e ficam batendo papo, etc. Porque ninguém trabalha naquele horário, só que tomar café também não vai ajudar você a dormir, não vai ajudar você a ficar focado no teu trabalho. Então, a ideia de ter um break, ali por volta de 4 da tarde, 5 da tarde, é muito importante para você poder ajudar o teu sistema a ir um pouco desacelerando. E no período da noite, que seria o 4 ponto cardeal, é você ter a capacidade de entrar em algum momento afetivo consigo mesmo, com sua família, com seus gatos, com a sua plantinha, com a pessoa que você está ligando no telefone, Facebook não conta. No sentido de que, a não ser que você tenha que fazer um Facebook Call para algum amigo, etc. Isso quer dizer, afetivo envolvendo uma outra pessoa naquele momento. E ela, digamos assim, existe também naquele outro momento junto contigo, não é um negócio que você está escrevendo um post para a pessoa, sabe? Não é troca de carta de correspondência ou mensagem do Facebook. Afetividade envolve você poder expressar um pouco dos seus sentimentos, das suas emoções, das suas angústias, de como você está se sentindo. E meu querido diário conta, como, digamos assim, um substituto. Mas você poderia até, tipo, interfonar para o porteiro, se ele ainda estiver na portaria, e ficar contando para ele como é que está a tua vida, etc. A gente, lá na Índia, a gente ficou num, digamos assim, num prédio, hotel, que dava umas 5, 6 da tarde, e a gente botava umas cadeirinhas de plástico no pátio, assim. Era ótimo. Era a roda das mulheres, e a roda dos homens, de toda a parte eles desciam, que ainda está passando um comer... É uma cidade que está no processo ainda... É uma região da cidade, o Galá é uma cidade grande, mas a verticalização das habitações. E, como é, acho que se era nova, ali naquela região, eles, o porteiro... Eles ainda tinham a cultura de conversar com as pessoas, etc. Mas o ponto todo é que a gente tem uma necessidade, digamos assim, de ficar catando piolho no outro macaco, que quando o sol se põe, a gente é programado a ficar se relacionando com o outro. Porque a gente, teoricamente, já sem o sol existir, a gente tem pouca coisa a fazer a não ser dormir e se relacionar com os outros que estão dentro da tribo, da caverna, ou qualquer coisa que seja. Então, esse horário a gente perdeu hoje muito com a novela, a gente perdeu muito com o Instagram, etc. Onde fica todo mundo em casa, no seu celular, etc. Cada um... A gente fica o casal, um do lado do outro, assim, no sofá, cada um... Eu já vi vários ristos, assim, que tá... É nome de família, não vou falar. Mas tá, tipo, ele fazendo dele do lado, tá a esposa fazendo dele, assim, um do lado do outro, mas tem a melhor interação. Então, esse horário, ser um horário mais humano e menos eletrônico, ajuda muito a gente a ter uma, digamos assim, uma alimentação emocional importante. E, com isso, você consegue estabelecer quatro pontos de proteção cardeais em relação à tua rotina, e fazendo com que você tenha uma capacidade maior de, a partir deles, ir colocando outras coisas. Então, tipo, antes do almoço, eu vou fazer isso, aquilo, não sei o quê. Depois de acordar, eu vou fazer isso, aquilo, não sei o quê. Mas esses quatro pontos são coisas que, na perspectiva do Ayurveda, são chamadas de Sundays. São momentos de junção do dia. Entre o nascer do sol e, digamos assim, da passagem da noite para o dia, da passagem do dia crescente para o dia decrescente, da passagem do dia para a noite, e aí, não vamos botar meia-noite, mas da passagem da noite para o sono. E, para quem gosta de meditar, esses são horários ótimos para fazer isso com a passagem à mente, porque os Sundays rolam as instabilidades. Para quem tem prática de meditação e quiser aproveitar esses horários, para fazer uma pequena prática de cinco, dez minutos também é... É, da meia-noite não necessariamente, mas antes de dormir, você pode considerar que, do ponto de vista do Ayurveda, uma Sunday importante, não a Sunday do Júnior, mas uma Sunday com H, onde você tem momentos onde a chame está sendo alterada. Por exemplo, quando você tem um negócio, um aparelho no 110, e você vai para um lugar, para o 220, você tem que mudar para o 220, senão ele... Puff! Queima! A gente não sabia que no Rio Grande do Norte era tudo 220, aí a gente encontrou uma dessas chaleirinhas de aquecer ou a óleo no banho-maria. O negócio fez um pipoco, que foi quase no teto, mas o ponto todo é, a chara não foi mudada. Esses momentos de Sunday são momentos onde você, digamos assim, deve alterar o fluxo, ajudar o teu corpo a ter tempo para alterar o fluxo do prano de uma direção para a outra. Tem alguma pergunta aí? Não, eu queria agregar, nessa situação que a gente está aqui, do confinamento e tudo, que coisas legais também, que eu acho importante de pôr na rotina, é dia de folga. Agora a rotina é mais a longo prazo, né? Por mais que sejam todos os dias iguais, faz bem, por isso que tem feriado, por isso que tem domingo, por isso que tem feriado, faz bem para o nosso corpo sair da rotina um pouco também. Então, dentro da rotina de vocês, se cria um dia de folga, de sei lá, vou fazer um almoço super legal, ou não vou fazer nada, vou fazer um jejum, dá uma quebrada na rotina, assim, que seja rotineiro também, e isso ajuda o corpo a ter um pouco mais de salivência como se estivesse tendo uma vida não confinada. sobre a rotina, eu aconselho vocês a botar a roupa bonita, sabe assim, se arrumar, não ficar em casa só de pijama, isso é tamásico, assim, isso junta, que assim, tamás é bom para você dormir, mas quando você acorda, você tem que tirar a tamás, então, como rotina, dicas, agora mais relacionadas, né, com o confinamento, assim, de ter esse processo, além da limpeza matinal, de na chara, que a gente já falou ali, ali, aqui, ali, mas ter esse cuidado também, tipo, de estar bem vestido, de estar com a casa em ordem, é um aspecto que eu acho importante ter na rotina, e não esquecer de coisas lúdicas na rotina, assim, entretenimento não necessariamente é lúdico, você pode estar entretido no WhatsApp, aprendendo a Ayurveda, você pode estar entretido no Facebook, dando risada de piadas, mas isso não é lúdico, é, acho importante a gente ter, quem tem filho, está garantido essa parte, né, filho na casa, não sei quem não fez muito de alguém, mas não tem mais diretiva, mas quem não tem filho na casa, que está em confinamento, é, ou seja uma pintura, ou seja dançar, sabe, assim, ter um, alguma coisinha de luz, fazer arte, alguma coisa de arte, assim, não precisa nem ser bom no que faz, pode ser, pode desafinar, pode desenhar feio, pode pintar aquelas mandalas, você consegue aqueles gabaritos de mandalas, até como é que ficou na moda, as mandalas de terapias, acho que imprimir esses gabaritos, e pintar um pouco de mandalas, uma coisa que a gente tem feito na rotina também, é jogo, né, tem ajudado bastante, é ter uma playlist de música, para, na hora do almoço, ou qualquer coisa assim, para dar um pouco de alegria na casa, pode ser uma playlist que você não necessariamente, mude todo dia, ou escute sempre a mesma coisa, a gente, tipo, fez uma ali, e está escutando, e meio que, ela dura, sei lá, uma hora, uma hora e meia, e a gente meio que escuta aquilo todo dia, quando vai começar a cozinhar, etc, isso deixa, a vida em casa, um pouco mais festiva, um pouco menos, ai que saco, tem que cozinhar agora, ai que saco, tem que lavar a louça agora, ai que saco, um monte de, ai que saco, de tarefa doméstica, faça da faxina a uma festa, então, ponha música, e ai você vai dançando, e vai cantando, isso ajuda você a se comportar como uma criança, e se comportando como uma criança, muito menos estresse, fica acumulado no nosso corpo, porque, do ponto de vista energético, se a gente não chacoalha o nosso corpo, e a gente pode ter certeza que a gente vai chacoalhar muito o corpo, bem a todos para se chacoalhar, o nosso corpo, ele fica enrijecido emocionalmente, quando uma criança, digamos assim, suficientemente não mal educada pela sociedade, está com algum processo emocional, e chacoalha o corpo, e faz birra, etc, e tal, mas do ponto de vista psicoterapêutico, aquilo impede que aquela carga emocional, ela fique se cristalizando dentro do teu corpo, como você fica com o teu maxilar preso, com o teu corpo todo contraído, etc.